Boa tarde a todos. Eu queria dizer que hoje tenho a grande satisfação de receber em Brasília uma visita bilateral, primeira vez, visita bilateral da chanceler Délcio Rodrigues, que vem também acompanhada pelo vice-presidente da área econômica e ministro da economia produtiva, Luiz Salas, além de importante delegação. Então, essa é a primeira vez que a chanceler vem à Brasília numa visita bilateral, como mencionei, já havíamos estado em muitas ocasiões em reuniões juntos em Caracas e também em muitos outros fóruns regionais e multilaterais, Nações Unidas, a reunião ASPA, América do Sul, países árabes, e muitas outras, como ontem, da Unasul, em Quito, e, antes de ontem, da CELAC, em que estiveram os chefes de Estado. A nossa reunião de hoje esteve voltada principalmente para o tratamento de temas econômicos e comerciais, de uma agenda bilateral que é muito ampla, densa e convergente. A Venezuela é o maior parceiro econômico e comercial... é um importante parceiro econômico e comercial do Brasil. Nossa corrente de comércio, a reconhecer, teve uma redução importante nos últimos dois anos, em ambos os sentidos. Agora, justamente, a reunião foi para examinar os diferentes mecanismos que já existem e os outros que vão ser criados e postos a funcionar para, justamente, podermos aumentar, novamente, os níveis do comércio e atingir níveis que sejam representativos dos dois países. Decidimos, nesta reunião, estabelecer o grupo de trabalho de assuntos econômicos e comerciais. Decidimos também a realização, proximamente, já na próxima semana, da Comissão de Administração do Acordo de Complementação Econômica 59 da Alade, que inclui o Mercosul, mais a Venezuela, a Colômbia e o Equador, para implementar as decisões tomadas na cúpula do Mercosul em Brasília, em julho do ano passado, de modernizar e dotar o acordo de um mecanismo mais rápido de inclusão dos acordos bilacerais que, dentro desse acordo, sejam negociados com os países. Estamos ultimando iniciativas e medidas para promover a retomada e a expansão e diversificação dos fluxos de comércio e investimento entre nossos países. conversamos sobre a iniciativa brasileira de um acordo de cooperação e facilitação de investimentos que está sendo negociado no âmbito do Mercosul, portanto, entre os cinco países, e que o Brasil já tem, bilateralmente, com muitos países da América do Sul, com o México e com países africanos. Isso é mais uma iniciativa para dar instrumentos de administração dos investimentos e do comércio regional. Vamos também trabalhar para recuperar a tendência estrutural do crescimento dessa corrente de comércio e estimular o interesse de empresas em investir nos dois países. Decidimos ainda concluir, no curto prazo, as negociações do Memorando de Entendimento para a Promoção de Comércio entre os dois países. Isso vai permitir a incorporação da Venezuela ao programa brasileiro de substituição competitiva das exportações e fará com que o Brasil tenha, com todos os países da América do Sul, esse mesmo tipo de acordo. A Venezuela é o último da região da América do Sul que estamos negociando. Decidimos também instalar o Grupo de Trabalho Econômico Comercial Bilateral, que foi criado em 2013 e que se reunirá proximamente. Tratamos de outros temas importantes para as nossas populações fronteiriças, que é a cooperação fronteiriça, que tem repercussão muito positiva para os habitantes do norte do Brasil e o sul da Venezuela. Decidimos realizar a primeira reunião desse grupo de trabalho, possivelmente em meados de março e estamos convidando a delegação venezuelana, o governo, para mandar uma delegação e vamos em breve decidir aonde se realizará essa reunião. Cuidamos também do avanço do processo de integração regional. Conversamos sobre as medidas que a Venezuela está tomando para a conclusão do seu processo de adesão ao Mercosul e de adequação às normas e às tarifas do Mercosul, dentro dos passos que estão estabelecidos. Conversamos sobre o Mercosul, saudamos a futura presidência pro-tempore da Venezuela, que ocorrerá no segundo semestre desse ano e conversamos sobre todos os aspectos, como também já citei, sobre a comissão de administração do Acordo 59. Eu, ao concluir, queria dizer que a Venezuela é um país fundamental no processo de integração regional, sócio do Mercosul, traz ao Mercosul uma componente energética e também uma componente geográfica, estendendo o Mercosul do Caribe à Terra do Fogo. A Venezuela é membro da Unasul e da Celac e conversamos sobre o importante papel dessas organizações justamente no dia seguinte da cúpula, para o desenvolvimento econômico, social, para a paz e para a estabilidade democrática da região. O Brasil, como não poderia deixar de ser, acompanha com grande interesse a evolução da situação na Venezuela. Reiterei à chanceler Delcio Rodrigues a disposição do governo brasileiro de continuar contribuindo para o maior entendimento entre os diferentes setores políticos e para o fortalecimento da institucionalidade democrática na Venezuela. Nesse aspecto, comentamos da recente missão de acompanhamento eleitoral da Unasul, presidida pelo ex-presidente da República Dominicana e integrada por todos os países, que teve uma atuação exemplar e acompanhou e atestou as eleições, o clima pacífico e transparente que ocorreram e cujos resultados foram imediatamente reconhecidos pelo governo e pessoalmente pelo presidente Maduro após a realização das eleições de dezembro último. Lembrei ainda que a posição brasileira, lembrei a chanceler, que a posição brasileira tem como centro a promoção do diálogo democrático, tendo presente o imperativo de pleno respeito à vontade do povo venezuelano, ao Estado de direito, como mencionei, nos termos estabelecidos pela legislação e pela própria Constituição da Venezuela. Então, queria mais uma vez reiterar o grande prazer e a honra que foi receber a chanceler Delce Rodrigues, o vice-presidente Luiz Salas e toda a sua delegação para essa reunião que representou um passo a mais nas relações bilaterais entre nossos governos. Muito obrigado e dou a palavra à chanceler. Bom, muito boa tarde. Primeiro que nada, agradecer profundamente a nosso querido canciller Mauro. Le decíamos ao chegar que fomos nombrados cancilleres quase ao mesmo tempo, com apenas cinco dias de diferença. E recuerdo o primeiro de enero do ano 2015, que vinimos com o presidente Maduro, acompanhado na toma de posição da presidenta Dilma. E, bom, estava o canciller Mauro nombrado esse mesmo dia. De tal forma que temos a mesma antiguidade como cancilleres. Eu um pouco mais anciana, porque fui nombrada cinco dias antes. Mas, nesse caminho que temos transcurrido juntos, eu posso reconhecer no canciller Vieira, um companheiro comprometido, não somente profundamente com sua patria, com seu país, mas com a região. E isso amerita e merece, ademais, a nossa admiração e nosso agradecimento. Nos sentimos muito honrados de estar hoje aqui no Brasil novamente. Eu disse que estamos inspirados por viejos momentos, viejos tempos, e esperançados em um futuro de melhoria e de enriquecimento de nossas relações. Nos unen lazos históricos. Cada vez que veníamos com o comandante Chávez, veníamos com o espírito de Abreu de Lima, de nossos libertadores, de Simón Bolívar, de todo o caminho histórico transcurrido e recorrido. E com essa herencia histórica de dignidade e orgulho suramericano, o comandante Chávez, chegou aqui a elaborar umas relações, sem dúvida alguma, estratégicas para nossos países. E o presidente Nicolás Maduro sabe que, e entende, e assim se comprometido, e o faz, e o executa, umas relações de amistade, de hermandade, relações estratégicas, que sem dúvida alguma também são relações especiales em nossos países. Hemos abordado hoje importantes asuntos no âmbito bilateral, hemos feito um balanço de nossas relações, de os acuerdos, hemos feito uma atualização dos mesmos, e com esse passado inspirador de nossas relações estratégicas, vamos pronto este ano a dar importantes anuncios de acuerdos que alcançaremos. Como bem o señalou o cancíller Mauro, temos praticamente completado um acordo para a substituição competitiva de importaciones, que nos permita também afrontar como região e bilateralmente a atual coyuntura econômica internacional. Como vocês bem sabem, o presidente Nicolás Maduro recentemente decretou em Venezuela uma emergência econômica, e eu lhe disse a os companheiros da jefatura diplomática e que compõem a diplomacia de Brasil, lhe disse que das emergências e das coyunturas difíceis surgem importantes consequências. E recentemente, na cumbre tanto da CELAC como do Conselho Ordinário de Cancilleres, que tivemos ayer em Quito, da Unasur, nós dissemos que, e acordamos, mais que dizer, acordamos umas propostas concretas para o fortalecimento de as inversões e o comercio intrarregional. Em os próximos dias, o presidente Maduro também fará anuncio neste sentido de como nós devemos enriquecernos e mirar hacia nossos países, mirar hacia nossa região. Muitas vezes se nos vai a vista, muito além, de muito lejano, quando temos nossas próprias potencialidades ao lado. E isso para nós vai estar no centro da política econômica e das acções para enfrentar a emergência econômica que a adoptar Venezuela. Me acompanha o vicepresidente de Economia e ministro da Economia Productiva, Luís Salas. Hemos também exposto à Comitiva de Brasil os motores econômicos que ha declarado o presidente Maduro e que ha iniciado, además, um trabalho com os sectores productivos, privados e nacionales em Venezuela para desanudar as trabas econômicas que permitam convertir a Venezuela em uma Venezuela potência, que permita fortalecer a plataforma productiva e, nesse sentido, sabemos que Brasil vai jogar um papel estratégico. Agradecemos o intercâmbio que temos tenido hoje em esse sentido, o incremento de nossas relações comerciales, mirando sempre para o sul. E nós estamos felizes porque este ano, em abril, teremos a presidência pro-témpore da União de Nacionais Suramericanas. Do gigantes do sul estão presentes, e, bom, nos corresponde Brasil, Venezuela, também Argentina, na fundação da Unasur. E nós seguimos esse caminho, transcurrimos esse caminho, que é um caminho de independência política, econômica, comercial, social, cultural, de soberanía de nossos povos. E isso é um mensagem que tem que dar e brindar felicidade a nossas nacionais suramericanas. e, em nome do presidente Maduro, o governo da presidenta Dilma, sempre com o carinho, transmite o presidente Maduro seu afecto, seu saludo a presidenta Dilma, e, bom, o melhor entendimento do seu país. Hemos também conversado, e, bom, como o senão, o senão, o senão, o senador Vieira, os grupos de trabalho. Um grupo de trabalho para a frontera, para atender as populações fronterizas em seus distintos âmbitos, a educação, a saúde, o tema da segurança, e atender também, oportunamente, a ocorrência de delitos transfronterizos. Mas, além disso, temos um aspecto muito importante que tem que ver também com a substituição competitiva de importações, que é a integração productiva de nossas fronteras. Como o sur de Venezuela se une com o norte de Brasil e floresca desde o ponto de vista comercial, desde o ponto de vista productivo, que avancemos na integração fronteriza. Hemos atendido, igualmente, aspectos de ordem multilateral. Recientemente, estuvimos en Arabia Saudita, na cumbre América do Sul, países árabes. E, bom, Venezuela será sede no ano 2018. E temos pedido também o apoio de Brasil, porque estuvo coordenando por parte dos países suramericanos, para a construção da agenda de tão importante relacionamento, como é América do Sul e a região dos países árabes. Hemos também visto aspectos do Mercosur. Muito importante. A atualização normativa de Venezuela, porque no segundo semestre deste ano, Venezuela também terá a presidência pro-témpore de Mercosur. A importância que significa Mercosur para Venezuela e Venezuela como enclave energético também para o Mercosur. Como nos complementamos em nossas potencialidades, em uma visão de futuro para nossos povos, em uma visão de futuro para nossas nacionais, para todos os sectores públicos, privados, para os empresariados. Este é um mensagem de aliento, de futuro e de esperança. E temos também, de igual forma, saudado e felicitado a presença de Brasil em os BRICS. É um orgulho como suramericano. Nós, contar com o Brasil em tão importante reconfiguração geopolítica mundial, sabemos que é um polo emergente e Brasil joga um papel estratégico. Cada vez que Brasil está participando nos distintos escenários dos BRICS, nós, como suramericanos, nos sentimos não somente representados, mas profundamente orgulhosos. Recibem desde Venezuela, por parte do presidente Nicolás Maduro, por parte do povo venezolano, profundamente bolivariano, nossa ratificação e compromisso de seguir construindo estas relaciones tan estratégicas e tan especiales de hermandade, de união e de cooperación. Muitas gracias.